Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, mas não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira é nada porra, vinhado pra perfeita E essa morena me encantou Deu um bocado e me derrubou Na baguejada só da eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Deu um bocado e me derrubou Na baguejada só da eu e você Eu e você, eu e você Só da eu e você Nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, mas não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira é nada porra, vinhado pra perfeita E essa morena me encantou Deu um bocado e me derrubou Na baguejada só da eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Deu um bocado e me derrubou Na baguejada só da eu e você Eu e você, eu e você Só da eu e você Tchau, Taci, Jogalhão Toque 10, toque 10, Taci, Jogalhão Mas será meu senhor E vaquejada